Seca Kama Tensões no leste da Europa, os Estados Unidos, a OTAN e a Ucrânia estão se preparando para a guerra com a Rússia. As hostilidades abertas e em larga escala parecem inevitáveis no leste da Europa. A Ucrânia está no caminho da guerra, com o apoio inabalável dos Estados Unidos e da OTAN. Durante os dias 5 e 6 de abril, as Forças Armadas Ucranianas continuaram suas atividades habituais de envio de mais tropas para a linha de demarcação, para fazer frente às recentes implantações militares da Rússia na região. A Rússia também está transferindo mais equipamentos militares para a fronteira com a Ucrânia e também na Crimeia. No total, nos últimos dois dias, foram registradas sete violações de cessar fogos separadas, cada uma, incluindo um grande número de tiros e projéteis sendo disparados de ambos os lados. Dois soldados das Forças Armadas Ucranianas foram mortos, e vários outros ficaram feridos. Perto da República Popular, de Nwansk, as Forças Armadas da Ucrânia possuem vários veículos blindados posicionados em regiões estratégicas. Ainda assim, milícias apoiadas pela Rússia na região, estavam totalmente preparadas para lidar com qualquer provocação ucraniana, já que, de acordo com as milícias apoiadas pela Rússia, 60% do equipamento militar da Ucrânia estacionados na região, estava totalmente inoperante. A Rússia, por sua vez, está fazendo mais implantações na região. Informações recentes revelaram que os obuses autopropelidos, 9ª S, estavam sendo entregues para forças pró-Rússia na linha de frente. É relatado ainda que a Rússia está implantando unidades da 76ª Divisão de Assalto Aéreo, o que pode provocar o aumento das tensões. A Ucrânia está continuamente culpando a Rússia pela concentração de forças, enquanto continua bombardeando a República Popular de Lwansk, e a República Popular de Donetsk. Além disso, os altos funcionários ucranianos estão negociando com seus aliados ocidentais, uma maior cooperação militar na região. Espera-se que os generais da OTAN cheguem à linha de frente na Ucrânia e forneçam seus conhecimentos militares nas potenciais hostilidades que se aproximam. O movimento ativo de aeronaves de transporte de equipamentos militares entre os países da OTAN e a Ucrânia continuam. Os Estados Unidos e seus aliados continuam a equipar o exército ucraniano com equipamentos militares modernos, incluindo drones, sistemas de guerra eletrônica, mísseis antitanque, e outros sistemas modernos de alta precisão. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia parece muito provável. Muitos especialistas, políticos, e militares, afirmam que a situação atual só pode ser resolvida por um conflito militar. Alguns deles declaram que uma guerra agora, é preferível, a uma guerra posterior pela Rússia. Muitos especialistas, políticos, e militares, e militares, e militares. Muitos especialistas, políticos, e militares, e militares, e militares.